Sou de outras pragas Sou de outras pragas, venho de longe Pra quem não sabe quem é que eu sou Na minha estampa eu trago a bandeira Da imensa pampa que me criou Andam comigo Bento, Gonçalves Onofre, Pires e Gomes, Jardim O Sousa Neto, Antônio, Ribeiro Lança, espada, fuzil e clarim Andam comigo Bento, Gonçalves Onofre, Pires e Gomes, Jardim O Sousa Neto, Antônio, Ribeiro Lança, espada, fuzil e clarim Veio comigo Escondores, Rosandes, Bolívia E Artiga de São Martim Carrego bem, sem tempestades Tem liberdade dentro de mim Vieram comigo Escondores, Rosandes, Bolívia E Artiga de São Martim Carrego bem, sem tempestades Tem liberdade dentro de mim Ouço barulhos de freios e cascos Toques de clarins e gritos de guerra Então revivo em minha memória Partes da história de nossa terra Ouço barulhos de freios e cascos Toques de clarins e gritos de guerra Então revivo em minha memória Partes da história de nossa terra Partes da história de nossa terra